Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula de Educação Física, a videoaula de número 24 para as turmas do Pré-Recreação, primeiro e segundo ano, certo? O meu nome é Wallace Rodrigues e hoje nós vamos fazer uma aula de Brincadeiras Cantadas. Vamos entender o que é isso e vamos fazer a nossa aula todos juntos. Hoje nós vamos fazer essas Brincadeiras Cantadas e Brincadeiras Cantadas são aquelas brincadeiras onde a gente usa músicas e danças, movimentos de música e dança para fazer as nossas brincadeiras, certo? Existem várias delas por aí, muitas, e hoje nós vamos fazer duas como exemplo aqui para vocês para a gente poder se movimentar e se divertir também, certo? A primeira que nós vamos fazer é a música do A Cobra e o Pezinho de Limão. E a segunda é uma música folclórica muito antiga, muito conhecida, que é a música da Velha Fiar. Os Objetivos. A gente sempre quer aprender alguma coisa quando faz uma aula, quando faz uma brincadeira. O que é que nós vamos aprender? O que é que nós vamos melhorar hoje? Nós vamos conhecer, vivenciar, ou seja, fazer, né, algumas brincadeiras cantadas, como eu disse, com música e dança. Também vamos melhorar a nossa expressão corporal, a maneira como a gente se movimenta e mostra como nós estamos nos sentindo para as pessoas. E também um pouquinho da percepção, aprender a olhar e entender os movimentos e também reproduzir, fazer eles como eu estou fazendo aqui e vocês vão fazer aí em casa. Bom, então vamos começar com a primeira. Como é o desenvolvimento? Como que nós vamos fazer a brincadeira da cobra e o pezinho de limão? Junto com a letra da música, que daqui a pouquinho eu vou ensinar para vocês, nós vamos movimentando o corpo como as coisas que a música vai falando, certo? Depois, nós vamos imitar os movimentos que a cobra, que está dentro da música, vai fazendo com as várias partes do nosso corpo. Primeiro nós vamos usar os dedos, depois nós vamos usar as mãos, os braços inteiros e, por último, o nosso corpo todo. Vamos aprender a letra da música? É bem facinha, tá? Acompanha comigo. É assim, ó. Cobra, cobra, eu vou te perguntar, como é que as cobras sobem nos pezinhos de limão? Se as cobras não têm pé, se as cobras não têm mão, como é que as cobras sobem no pezinho de limão? Estica, encolhe, seu corpo é todo mole. Estica, encolhe, o seu corpo é todo mole. É assim que as cobras sobem no pezinho de limão, porque elas não têm pés, porque elas não têm mãos. Bem facinha a nossa música, né? Vamos, então, agora para a hora de fazer? Vamos brincar, vamos cantar e vamos aprender? Então, vamos lá. Vamos começar. Então, como eu disse, vamos começar primeiro cantando. Então, vamos lá. Cobra, cobra, eu vou te perguntar, como é que as cobras sobem no pezinho de limão? Se as cobras não têm pé, se as cobras não têm mão, como é que as cobras sobem nos pezinhos de limão? Vamos usar nosso dedo agora? Ó, vou chegar aí perto. Estica, encolhe, seu corpo é todo mole. Estica, encolhe, seu corpo é todo mole. É assim que as cobras sobem nos pezinhos de limão, porque elas não têm pé, porque elas não têm mão. Muito legal, né, pessoal? Espero que vocês estejam gostando aí também. Agora, nós usamos o dedo. Vamos usar a nossa mão inteira? Vamos lá. De novo. Cobra, cobra, eu vou te perguntar, como é que as cobras sobem nos pezinhos de limão? Se as cobras não têm pé, se as cobras não têm mão, como é que elas sobem nos pezinhos de limão? Com a mão, estica, encolhe, seu corpo é todo mole. Estica, encolhe, seu corpo é todo mole. É assim que as cobras sobem nos pezinhos de limão, porque elas não têm pé, porque elas não têm mão. Muito legal, não é? Ó, fizemos com o dedo, fizemos com a mão. Vamos fazer com o braço inteiro agora? Para que a cobra fique maior, a cobra cresceu agora. Vamos lá? Cobra, cobra, eu quero perguntar, como é que as cobras sobem nos pezinhos de limão? Se as cobras não têm pé, se as cobras não têm mão, como é que elas sobem nos pezinhos de limão? Estica, encolhe, seu corpo é todo mole. Estica, encolhe, e seu corpo é todo mole. É assim que as cobras sobem nos pezinhos de limão. Porque elas não têm pé, porque elas não têm mão. Vamos terminar nossa brincadeira, certo? Vamos agora acabar ela usando o nosso corpo inteiro. Lembra que em educação física a gente se movimenta o corpo todo, né? O importante é sempre estar em movimento. Vamos lá? Cobra, 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 eu vou te perguntar, como é que as cobras sobem nos pezinhos de limão? Se as cobras não têm pé, se as cobras não têm mão, como é que as cobras sobem nos pezinhos de limão? Estica, encolhe, seu corpo é todo mole. Estica, encolhe, seu corpo é todo mole. É assim que as cobras sobem nos pezinhos de limão. Porque elas não têm pé, porque elas não têm mão. Muito legal, né, pessoal? Vamos dar aquela respirada, puxa o ar. Três vezes, vamos lá. Mais uma. Muito legal, né? Sempre é bom estar respirando, né? Entre uma atividade e outra, para a gente poder descansar, recuperar as energias, né? Bem facinha essa, né? Vamos para mais uma música? Vamos para mais uma brincadeira cantada? Como eu disse, existem muitas dessas brincadeiras, né? Estou dando apenas alguns exemplos. Outros exemplos, por exemplo, são as brincadeiras Lencinho Branco, Corre Cutia, A Siranda Sirandinha, muitas outras. E todas essas brincadeiras, além de serem cantadas, também são brincadeiras folclóricas, que são aquelas atividades que passam de geração em geração. Uma geração vai ensinando para a outra. E assim, a cultura vai mantendo-se viva sempre. Vamos para a próxima. Então, agora, é a nossa brincadeira cantada da Velha Fiar. Essa aqui é uma brincadeira bem antiga, tá? Talvez aí vocês já tenham escutado essa musiquinha em algum lugar, ou tenha visto alguém fazendo essa brincadeira, certo? Vamos entender como é que nós vamos fazer ela? Bom, junto com a letra da música, nós vamos imitando o movimento do corpo conforme os versos. A gente vai imitar o que a música está pedindo, tá? Que a música está cantando. A cada vez, a gente acrescenta mais um personagem na música, tá? Daqui a pouco vocês vão entender. E é aí que nós vamos imitar os movimentos desse personagem, tentar imitar como se fosse, né? Até chegar no fim, até chegar a passar por todos os personagens que tem dentro dessa música. Vamos ver? Quais são esses personagens? Esses personagens são alguns aqui, ó. Na verdade, a gente tem 12 personagens. Vamos aprender cada um deles agora? Agora, então, eu vou começar com a velha, tá? Que é o nome da música, tá certo? Então, esse é o nome da música. É assim que ela foi nomeada com o passar dos tempos. E ela continua sendo chamada assim, tá certo? Então, a velha, a gente vai fazer um movimento que é assim, ó. Tentem entender comigo. Vocês vão pegar e vocês vão pisar o pé como se vocês estivessem pisando num pedal de alguma coisa, tá? E vão fazer um movimento de girar a mão, certo? Por quê, professor? Porque a nome da música é a velha, a fiar. O que é fiar, professor? Nunca ouvi essa palavra. Fiar é que antigamente, antes de existir as fábricas, as lojas, as pessoas faziam os panos, os tecidos para fazer suas roupas em casa. E eles usavam uma roda que girava e ia enrolando e desenrolando os fios para poder ir construindo os tecidos que faziam as roupas. Interessante, né? Olha como você vê que brincadeira, educação física também é cultura, tá certo? E esse era o movimento. Eles pisavam no pedal para poder girar a roda e iam movimentando os braços. Então, quando a gente foi imitar a velha na música, é pisando e girando, tá certo? O segundo personagem é a mosca. Então, a gente vai imitar as asinhas da mosca, ó. A mosca, zzzz, certo? Depois, temos a aranha. Então, nós vamos abrir as patas da aranha. Lembra que a aranha tem patas bem abertas, né? Aquelas patas onde ela se movimenta, né? Com as patas dela. Então, a gente vai imitar a aranha dessa forma, com as patas bem abertas. Também temos o rato, né? O ratinho, com seus dentinhos, com essas patinhas voando tudo, certo? Temos o gato, com as suas orelhinhas em pé, o seu narizinho que mexe. Temos o cachorro, com as suas patinhas e a linguinha de fora, né? Também temos o pau. Pau, pedaço de pau, tá? Vocês vão entender depois. Então, o pau, nessa parte da música, ele dá uma apolada. Nossa, professor, é errado isso aí, né? É errado, mas é apenas uma brincadeira, tá? Então, a gente vai imitar o pau, ó. Certo? O fogo, o fogo crescendo, ó. Depois, a água que se movimenta. Depois, também temos o boi. O boi com seu chifrinho lá, e lá, bebendo a água, né? Depois, temos o homem, que nós vamos imitar o homem sério aqui. E, por último, a morte, que é pra terminar a brincadeira. Lembrando que é só uma brincadeira, tá, gente? Vamos começar a fazer? Então, vamos lá, pessoal. Comigo, vou chegar um pouco mais pra frente aqui pra todo mundo conseguir ver. Então, vamos lá. A música fala assim. Estava a velha no seu lugar. Estava a velha lá. Vamos lá. Veio a mosca lhe fazer mal. A mosca. A mosca na velha. E a velha afiar. Beleza, vamos lá. Estava a mosca no seu lugar. A mosca tava quietinha no seu lugar. Veio a aranha lhe fazer mal. Vamos lá. Aranha na mosca. A mosca na velha. A velha afiar. Estava a aranha no seu lugar. Olha a aranha de novo. Veio o rato de fazer mal. Olha o ratinho com as patinhas. O rato na aranha. A aranha na mosca. A mosca na velha. E a velha afiar. Beleza, vamos lá. Estava o rato no seu lugar. Olha o ratinho. Veio um gato lhe fazer mal. Miau, miau. O gato no rato. O rato na aranha. A aranha na mosca. A mosca na velha. E a velha afiar. E estava o gato no seu lugar. Quem que veio? Veio o cachorro te fazer mal. Olha o cachorro. O cachorro no gato. O gato no rato. O rato na aranha. Aranha na mosca. A mosca na velha. E a velha afiar. Muito bem, vamos lá. Estava o cachorro no seu lugar. Veio um pau te fazer mal. Tadinho do cachorro. O pau no cachorro. O cachorro no gato. O gato no rato. O rato na aranha. Aranha na mosca. A mosca na velha. E a velha afiar. E estava o pau no seu lugar. Veio o fogo te fazer mal. Olha o fogo. O fogo no pau. O pau no cachorro. O cachorro no gato. O gato no rato. O rato na aranha. Aranha na mosca. A mosca na velha. E a velha afiar. E estava o fogo no seu lugar. Quem que veio para apagar o fogo? Veio a água lhe fazer mal. Olha lá. A água no fogo. O fogo no pau. O pau no cachorro. O cachorro no gato. O gato no rato. O rato no rato. O rato na aranha. Aranha na mosca. A mosca na velha. E a velha afiar. E estava a água no seu lugar. Quem que veio depois da água? Veio o boi te fazer mal. O boi veio beber a água. O boi na água. A água no fogo. O fogo no pau. O pau no cachorro. O cachorro no gato. O gato no rato. O rato na aranha. Aranha na mosca. A mosca na velha. E a velha afiar. Está acabando nossa música. Estava o boi no seu lugar. Quem que veio? Veio um homem te fazer mal. Um homem mal mesmo, né? Um homem no boi. O boi na água. A água no fogo. O fogo no pau. O pau no cachorro. O cachorro no gato. O gato no rato. O rato na aranha. O rato na aranha. A aranha na mosca. A mosca na velha. E a velha afiar. E agora vamos terminar. Para acabar tudo. Estava o homem no seu lugar. Veio a morte lhe fazer mal. A morte no homem. O homem no boi. O boi na água. A água no fogo. O fogo no pau. O pau no cachorro. Depois. O cachorro no gato. O gato no rato. O rato na aranha. A aranha na mosca. A mosca na velha. E a velha afiar. Para terminar. Quero ver. Só da parte final. Só que agora tudo rápido. Quem decorou tudo aí? Estava o homem no seu lugar. Veio a morte lhe fazer mal. Morreu o homem. Depois. A morte no homem. O homem no boi. O boi na água. A água no fogo. O fogo no pau. O pau no cachorro. O cachorro no gato. Gato no rato. Rato na aranha. Aranha na mosca. Mosca na velha. E a velha afiar. Valeu gente. Obrigado. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado muito. Fiquem em casa. Se cuidem. Em breve nós estaremos fazendo todas as brincadeiras em casa. Abraço. Tchau.